EP25 agora, família. A Dabi chegou, hein? A Dabi chegou chegando. Chamas azuis. Brabão. Vou ver tudo, não vou cular nada. Ó, de longe fica mais bonitinha. Estraça, ó. É. Vou ver tudo, não vou cular nada. Ah, não sei se foi muito chato mesmo, mas eu... Aí eu drogo, vou ver. Um cara mal-educado. Gente, só leia o título. Uma pisa depois de Boku no Hero. Não me importo o que fizer com ele. Só quero a minha comissão por Ogni. Pelo menos me deixe apresentar os dois. Primeiro, esta colegial fofa. O nome e o gosto dela foram mantidos bem disponíveis. Mas ela é coragida, suspeita de uma série de homicídios por hemorragia. Eu sou a toga, rimico toga. É, rimico. É difícil de viver. Eu quero que o mundo se torne um lugar fácil de viver. Eu quero ser a senhora estenzinha. Eu quero matar o senhor estenzinha. Por isso, me deixa entrar na liga dos meus olhos tomora. Eu não entendi nada. Ela é louca. Ela é biruta. Dá pra conversar com ela? Sei que será útil. Este homem nunca cometeu crime de chamar a atenção. Mas respeita a ideologia do assassino de Enóis. Eu não sei, não. Será que essa organização tem mesmo uma causa justa? E não me diga que você vai deixar essa doida. Doida. Você não conseguiu nem fazer o que essa menina louca consegue? Se apresenta primeiro. Sem educação. Relate aí, o meu nome é Davi. Com esse nome, meu, eu quero de verdade. Esse eu conto quando chegar a hora. De qualquer forma, eu vou fazer a vontade do assassino de Enóis. Eu não tô nem aí. Não foi isso que eu perguntei? Ah, cada uma. Todo mundo só fala de Sten, Sten. Isso não me interessa. Eu não tô me sentindo bem. Ah, vocês não sabem. Caraca! Eita! O que você quiser que o que deseja se realize, precisamos de números nessa organização. Estranhamente, estamos sob os holofotes nesse momento, então essa é a nossa chance. Melhor não os rejeitar, mas recebê-los. Você precisa de tudo isso, de toda a ideologia que ele deixou para trás. Cala a boca! Aonde você vai? Já mandei cala a boca! Não quero reclamar de cliente, mas ele é jovem, hein? Jovem, muito jovem, não acham? Eu achei que ele fosse matar a gente. Ele me dá nojo. Poderíamos dar uma resposta em outra data. Creio que ele saiba o que deve fazer. E é porque ele sabe que partiu sem dizer nada. O All Might. O assassino de Enóis. Ele já foi despretensioso por duas ocasiões. Sei que ele encontrará uma resposta para tanto ele quanto vocês ficarem satisfeitos. Em primeiro lugar, o acampamento é para melhorar a força. Aqueles que não passaram, é que mais precisam dele. Precisam ficar mais fortes. Foi tudo uma falsidade racional. Falsidade racional! Trollou! Tinha que ser uma... Como mentiram para nós duas vezes, nossa fé em vocês será abalada! Ah, que frega, festa aí, Davos! É verdade, levarei em consideração, mas eu não estava mentindo em tudo. Nota ruim é nota ruim. Todas extras para todos vocês. Sinceramente, será pior que as aulas que teriam se ficassem na escola. Pelo menos, claro. Bem, no meu caso, eu fico feliz de ir com vocês. Vai ser uma semana de acampamento. A gente vai ter que levar muita coisa. Eu não tenho som, galera, nem nada. Tenho que comprar muita coisa. A música é noturna. Então, como temos folga amanhã e terminamos as provas? Por que a turma não vai te dar compras? Ah, boa ideia! Nunca saímos todos juntos, não é? Daí, macul, vem com a gente. Fazer compras é muita fungiridade para mim. E aí, você vem, Dodorok? Eu visito a minha mãe nas folgas. Tem dificuldade de combinar as coisas. Famosos? 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 Pronto. Então esse último episódio é... Final Feliz. Da temporada, tô falando. Shigaraki. Não, 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 não. Shigaraki Tomura. Psicopata. Retiro o que eu disse, não tem Final Feliz não. Da temporada. É por simpatizantes que tão bem distante dos seus ideais. Qual é a deles? A gente não tá fazendo a mesma coisa? No fim, você só destruía as coisas de quem não gostava, não é isso? Qual é a sua? O que que você quer? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Aja naturalmente, como se eu fosse um velho amigo, não causa confusão. Fica calmo e vê se respire a fundo. Eu só quero conversar com você É só isso que eu quero Se você tentar qualquer gracinha vai ser bem simples No momento em que os meus cinco dedos tocarem o seu pescoço Você vai ligar com ele em menos de um minuto Você vai desintegrar a partir da pele da sua garganta Caraca, que poder sinistro, hein, mano? Se você tem visto um lugar desses Com tanta gente O Jor vai vir pra te prender na hora Isso aí é verdade Mas olha, toda essa gente aqui Mesmo que eles pudessem usar as individualidades a qualquer momento Como eles podem continuar sorrindo? No fundo, o direito e as leis assumem que os indivíduos têm moral Eles acham que de maneira alguma alguém ia fazer alguma coisa Antes de me brigarem, eu faria umas vinte Não, melhor, umas trinta pessoas se desintegrarem Sobre o que você quer conversar? Ah, que bom que você entendeu Por que a gente não sempre bate o papinho, hein? Quer fazer amizade com o Midoran? Uhum, confia Quer? Ele quer tentar convencer o Midoran a entrar na Liga dos Vilões, se pá Mas se ele não é seu amigo? Ele não é meu amigo, mas o noticiário faz parecer É aí que tá o problema Quase todo mundo tá de olho no assassino de heróis O ataque é o A E os meu músculos o tem ao Sul Ele roubou a cena toda Por que ninguém tá olhando pra mim? Por quê? Não importa o quanto ele se exiba No fim, ele só destruía o que não gostava Como eu sempre fiz Qual você acha que é a diferença entre mim e ele? Fala, Midoran Oi Eu fiquei envergonhada e acabei correndo à toa Aposto que o Deco não deve ter entendido nada Tô me sentindo mal por ter deixado ele sozinho É, preciso ir lá agora e pedir desculpas É, é isso que eu vou fazer Lá vai voltar Eu peço desculpas só hoje eu vou voltar É isso mesmo Eu não sou obrigada a ficar no shopping com ele nem nada Eu só achei o Deco incrível Foi que ele queria virar um herói que ele viu É, eu vou voltar Não, é melhor não Não, que uma roia vai dizer Eu vou esticulo Ela vai chegar então Eu não posso entender Nem concordar Com alguém como você De jeito nenhum Também não concordo Com aquele assassino de nós Mas ele eu até entendo Porque pra mim E pra ele Tudo começou com o Walmart Isso tudo Para criar uma sociedade Vai justa Naquele dia Ele me salvou Pelo menos ele não tava Só destruindo o que não gostava Ah, é game over Vamos embora Ele não fez tudo o que fez Por diversão que nem você Mesmo que tudo o que fez Tenha sido errado Ele tava tentando viver de acordo Com os ideais dele Eita, ele ficou puto com essa resposta então Ou não A razão dele me irrita tanto E de você me irrita tanto Agora tudo se encaixou Ele só precisava ter uma resposta Culpa do Walmart É, é claro Foi por isso que eu vim parar aqui Foi por esse motivo idiota Que eu fiquei me remoendo tanto Essa gente só consegue sorrir assim Porque o Walmart também sorri assim É porque aquele férmio Sorri sem pensar Como se não tivesse ninguém Que ele não pudesse salvar Ah, que bom que a gente conversou A nossa conversa foi muito produtiva Midoriya Eu não tenho que fazer nada diferente Opa, não se mexe Tá querendo morrer? Acha que essas pessoas deviam morrer também? Tá enforcando ele, velho Mas você me deixou viver E agora os seus ideais e convicções Vão se tornar um ponto de partida pra mim Fudeu Porra, eu te mato Caraca, que tenso, doido Caramba, mano Já mandou papo reto Mas você devia tomar cuidado Da próxima vez que a gente se encontrar Vai ser o seu fim, Midoriya Matança sem uma causa Não faz sentido Desde o começo Eu tinha convicções e ideais Assassino de heróis E nada mudou Tudo que eu fizer A partir desse momento Vai estar ligado a isso Por um mundo sem o All Might Pra expor como a justiça é frágil De agora em diante Essa vai ser a minha convicção Agora o cara pegou mais ódio do All Might do que já tinha Shigaraki é o líder da organização Só a parte de derrotar o All Might é que não toco Muito bem Obrigado por ordem, Midoriya Por nada Eu só queria ter conseguido deter aquele cara Não, não Fez bem aguentar a TV Enquanto sua vida e a dos outros corria o risco A maior parte das pessoas teriam medo ou pânico O fato de não termos vítimas se deve a sua causa Sabe, Midoriya? Sou Kaoshi All Might? Por que tá aqui? Tínhamos uns assuntos pra conversar Que bom Que bom que você está bem Me desculpe, jovem Eu não pude te salvar Tudo bem Tudo bem Tudo bem É... O All Might O que foi? Você tem momentos em que sente que não pode salvar ninguém? Nem? Tenho sim Nem muitos Neste exato momento Alguém pode estar ferido por aí Desmaiando em algum lugar deste mundo É frustrante, mas eu também sou humano Eu não posso salvar as pessoas que não estão ao meu alcance É E este é um motivo ainda maior Pra continuar de pé e sorrindo Para que dentro dos corações das pessoas Sejam heróis ou vilões O símbolo da justiça sempre permaneça aceso Ele está preocupado com o que o Chigaraki disse Deve ser só um ressentimento sem razão Ele nunca falhou em salvar alguém depois de chegar ao local Ou eu acho que está ficando tarde Olha só quem está aí Isucu A mãe Isucu Isucu Não dá mais não Desse jeito que o coração não aguenta Me desculpa Está tudo bem agora Eu estou bem Não precisa chorar Os heróis e a polícia cuidaram muito bem de mim Fica tranquilo Sansa Leve eles para casa Sim, senhor Guardinha da mãe dele Desta vez parece ter sido só uma coincidência Mas a possibilidade de que ele ou outro estudante Vire algo vai brindar Claro que nós vamos continuar em alerta Mas é melhor que a escola tome medidas drásticas Quanto maior a luz, maior a escuridão Eu acho que você deveria considerar se afastar da escola Eu só pretendo dar aulas lá por pouco mais de três meses Foi por isso que eu disse antes que você não servia para esse trabalho No alfombo Pegaremos do jeito certo desta vez E desta vez Eu conto com você, seu cauche Skauche 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 Calmo Vamos não O teste de aptidão física O teste de combate O ataque da liga dos vilões O festival de esportes O estágio O incidente de Rossum As provas finais Muita coisa aconteceu O meu primeiro semestre na aula acabou E as férias de verão vão começar Isso não significa só pensar em diversão Nós precisamos estar preparados Para combater o mal iminente Para nos tornarmos heróis de verdade Não temos tempo para ficarmos parados Acabou Pós-crédito ou não? Nem pós-crédito, pô Para dar a rua de verdade Tem que pós-crédito A liga dos vilões está crescendo Não é isso, doutor É porque Tomura Shigaraki agora tem convicção A liga dos vilões precisa de pessoas Que aprovem as suas convicções Eu vou fazê-lo decidir tudo Se ele pedir ajuda Claro que eu vou ajudar Estive me preparando para este momento Para que ele possa se tornar o próximo Continuando a terceira temporada Pô, então esse maluco aí Que é o maluco que não mostrou o rosto Ele é meio que todo deformado Ele é o cara portador do All for One E ele está usando o Shigaraki Tomura Para se tornar o próximo ele Será que ele vai o quê? Possui o corpo do Shigaraki? Vai fazer um transplante de cérebro E vai tomar o corpo dele Porque ele tem um poder foda o Shigaraki Não sei, mas enfim